As obras do Espaço Canção Nova Kids já começaram. E a sua contribuição nos ajudou bastante, sabia? Mas ainda tem muita coisa pra fazer. Por isso eu estou estendendo a minha pá, quer dizer, a minha mão, para pedir a sua ajuda. Contribuindo com o calendário Canção Nova do mês de março, você estará ajudando nas obras do nosso Espaço Kids. Ajudaria pra gente terminar logo esse negócio, vai! Espaço Canção Nova Kids. O sonho de Deus é a nossa missão!